É isso aí, mais um grande luto, mais uma grande disputa, a Academia Júlio vs. Kibaldamao. Vamos ver que a luta está perfeita, valeu, obrigado ao Cardo Silva, bora Gile. Os jogadores aí se enfrentando, o Gile vindo com o seu E-Ronda, já faz um round a zero, botando muita pressão em cima de Kibaldamao, o Gile que tem muita experiência jogando a Super Turbo aí com o E-Ronda. Kibaldamao iniciante na Super Turbo, grande jogador de Street Fighter 6 aí do time Kibaldamao. Já consegui acertar um bom Super, errou ali a sequência de Gindry Kicks e boa cabeçada, finalizando um a zero para a Giles. Eu não estou, eu não acho os nomes aqui, cara. Quem, ao Gile? Ao Gile e o Kibaldamao. Ele está lá embaixo. Tico. Kibaldamao. Kibaldama. 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 Não tem, aqui tem mais aqui. Mas não tem ele. Esqueceram de colocar. Tem 42 anos. Jack, Griza, Smash. Fablox, Magrin, sei lá o que, KGB. Kibaldama. Jornal. 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 É, não tem hoje ele. Tem que colocar, escrever. Tem, cadê tem? Não tem. Escreve para escrever também. Temos o som. Dá para fazer? É rodando duas losers lá. Por aí. Chama duas losers ali da primeira fase. Deve que alguma coisa. Só tem uma cobertura só. Chama lá então. 2 a zero para o議, Magrin e Fabrizi. Magrinho e Fabrício na Losers Magrinho e Fabrício na Losers Magrinho e Fabrício Aí é outra Losers Tio Fênix e Alborguete Tio Fênix e Alborguete É outra Losers lá Tio Fênix e Alborguete Na outra Losers Quem é a primeira? Magrinho Magrinho e Fabrício Magrinho e Fabrício Magrinho e Fabrício Tio Fênix e Alborguete Tio Fênix e Alborguete Magrinho e Primeiro Controle E a outra Losers Tio Fênix e Primeiro Controle Tio Fênix e Primeiro Controle Você e o Tio Fênix Regressão Gilis aí com a Life Lead Gires aí com a Life Lead Gires aí com a Life Lead Gires aí com a Life Lead